Bom dia a todos vocês. Estamos em mais uma atividade do nosso grupo de pesquisas, orçamentos públicos, planejamento, gestão e fiscalização, em que estamos produzindo aulas que ficam gravadas no YouTube, para que as pessoas possam ter acesso fácil a assuntos de interesse do direito financeiro. E nós estamos agora, novamente, contando com a colaboração do Antônio Carlos Costa Dávila Carvalho Júnior, que, como eu já disse em outras vezes, que esse nome cumprido vai ser resumido para Antônio Dávila. E vamos dar um breve, brevíssimo currículo aqui do Antônio Dávila, que é graduado em administração pela Universidade Estadual de Londrina, pós-graduação em orçamento público no Instituto Serzedelo Correia, que, como vocês sabem, é o Instituto de Estudos do Tribunal de Contas da União, e tem experiência na área de direito financeiro, especialmente em direito financeiro e gestão fiscal, inclusive com títulos publicados como o Entendendo Resultados Fiscais, em coautoria com Paulo Feijó, dentre outras publicações, que eu recomendo, por exemplo, por meio de acesso ao seu blog Direito Financeiro em Tela. Acessando o blog Direito Financeiro em Tela, você tem acesso à produção de vários textos curtos, extremamente úteis, produzidos do Antônio Dávila. O Antônio Dávila, grande especialista, principalmente nesses temas como que nós vamos abordar hoje. Hoje nós vamos falar sobre as emissões diretas de títulos aos bancos federais, a relação com o processo legislativo orçamentário. Quem estuda direito financeiro sabe que esse é um dos assuntos mais complexos, importantes, interessantes e que é do conhecimento de poucos. É muito difícil entender esse assunto sem ter uma explicação didática como essa que vocês vão ver do Antônio Dávila. Isso torna essa colaboração do Antônio Dávila especialmente relevante nesse tema. Por isso, Antônio Dávila, eu agradeço muito a sua colaboração, mais uma colaboração. O canal Direito Financeiro Levado a Sério, onde estão sendo disponibilizadas essas aulas no YouTube, já tem várias aulas do Antônio Carlos Dávila e esta vai ser mais uma. Não deixem de acessar e vão conseguir compreender assuntos de grande complexidade como essa. Muito obrigado, Dávila. A palavra é sua. Boa, professor. Eu que agradeço as palavras e vamos lá tratar desse tema. Aproveitar a oportunidade para reforçar que nós vamos voltar a postar mais aulas sobre orçamento público. Nós postamos cerca de cinco aulas, né? Mas ainda existem várias aulas que a gente vai postar. Eu estou preparando as aulas com cuidado e a gente vai colocar mais aulas aí no canal, sim. Eu acho que é uma obrigação nossa, né? Como servidores públicos fornecer à sociedade esse conjunto de informações. Então, fica aqui desde já reforçado o compromisso com essas aulas. Dávila. Pois não. Como sempre cometendo alguma falha, esqueci de informar que você é consultor de orçamentos públicos do Senado, da Câmara dos Deputados, para o concurso público e acabou de deixar de ser, para poder assumir esse cargo, analista e auditor. 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 Nunca sei exatamente qual é a denominação que eles dão para o cargo. Auditor concursado do Tribunal de Contas da União. Desculpa a nossa falha. Não podia falhar nesse ponto tão relevante aí. Obrigado e desculpa. O que é isso? O que é isso? Aliás, eu fui lá para a Câmara em agosto de 2016. Agora, em 2020, já foram quatro anos já. Se eu quiser voltar para o TCU, já não dá mais, porque só podia fazê-lo até o final do terceiro ano. Mas eu fui auditor, mas ainda sou. Vocês vão até perceber pela apresentação de hoje que eu ainda sou auditor. Eu estou consultor, embora não possa mais deixar de ser, mas ainda sou. Acho que eu nasci auditor. Mas vamos lá. O tema que a gente vai tratar hoje é um tema super relevante, é um tema que eu vou discordar. Não é um tema complexo, é um tema relativamente simples, mas é assim, é um tema que envolve, vamos dizer, várias áreas, vários temas simples de diversas áreas, né? Que, juntando tudo, parece que é complexo, mas não é. É um tema relativamente simples e eu acho que fiz uma apresentação bem didática para a gente tentar entender o que está por trás. E, além de ser um tema importante, é um tema com uma materialidade absurda. Nós vamos falar de operações que montam aí quase 500 bilhões de reais, né? E, novamente, como faz parte dessas apresentações aqui do canal, eu me sinto na obrigação de colocar isso em vídeo, em papel, para que a gente não se esqueça da nossa história recente no âmbito das finanças públicas. E esse é um tema que, desde que surgiu, está sendo mal contado. E é um tema que, com base em decisões recentes lá do Tribunal de Contas da União, eu temo muito que ele continue sendo mal contado, né? Então, eu não estou aqui querendo ser o dono da razão, mas eu acho que eu vou tentar mostrar de maneira clara, com alguns argumentos, o que eu entendo desta operação. Eu acho que as coisas fazem sentido, né? Mas, claro, todo mundo fica aí à disposição para fazer as críticas que julgar convenientes, oportunas, sem nenhum problema em relação a isso, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui no ar para uma apresentação. Eu espero falar em torno de uma hora, mas você sabe como é que eu sou, né? A Noé pode ser que se uma hora, vire uma hora da manhã. Vamos lá. Vamos lá. Nosso tema é emissões diretas de títulos públicos. O que é que esse tema tem a ver com a nossa realidade, recente? Entre 2008 e 2015, o governo adotou uma política de colocar as instituições financeiras federais para conceder crédito a rodo, para tentar fazer a economia girar um pouco mais rápido. Então, tem tudo a ver. Os nossos principais objetivos aqui desse bate-papo são esses dois aqui, né? Será que essas emissões diretas, eu vou explicar o que é isso, de títulos públicos que foram feitas aos bancos federais nesse período todo, cerca de 470 bilhões de reais, 470 bilhões de reais, representam a obtenção de uma receita orçamentária? E será que as operações que foram financiadas pela emissão direta desses títulos? Aí eu vou mostrar que operações foram essas, né? Devem ser autorizadas por intermédio ou deveriam ter sido autorizadas por intermédio do processo legislativo orçamentário? Então, vou contar um pouco dessa história que a gente vai entender o que é que isso significa. Então, ao final dessa aula, eu acho que a gente vai conseguir responder essas duas perguntas aqui. E daqui até lá, a gente vai transitar por uma série de aspectos, eu não vou listar todos aqui, vou listar apenas alguns. E o primeiro deles é o seguinte, né? A gente vai tentar falar o que que são essas emissões diretas, o que são emissões em oferta pública, se essas emissões diretas que foram efetuadas entre União e instituições financeiras federais, portanto, entidades controladas pela União, eram operações vedadas ou não pela lei de responsabilidade fiscal, né? Como que essas emissões de títulos e resgates de títulos foram ou não tratados pela Constituição e pela lei complementar ou pelas leis complementares vigentes, né? Vamos falar se elas regularam ou não esse aspecto que exige lei complementar lá no artigo 63 da Constituição, né? E a relação disso com aquela famosa era da contabilidade criativa e se por trás dessas operações nós tivemos aí algum desvio de finalidade. Será que algum recurso que era para ser aplicado em determinada finalidade foi com base nessas operações aplicadas de maneira diversa? Sim ou não? São alguns aspectos que a gente vai tratar aqui, tá bom? Mas o primeiro de tudo é saber o que é que são e principalmente o que não são as emissões de títulos públicos, né? Porque lá no âmbito do Tribunal de Contas da União, e aí voltando um pouquinho ao assunto de auditor, em 2015 eu ainda era auditor, trabalhava lá na Secretaria de Macroavaliação Governamental e eu propus uma representação ao secretário e o ministro autorizou uma representação para analisar essas emissões diretas, esses empréstimos que foram feitos da União aos bancos federais para saber se existia algum tipo de irregularidade ou não. E esse processo lá no âmbito do TCU ainda não foi julgado, era para ter sido julgado aí na semana passada ou retrasada, mas acho que o ministro alto, o Alercar Rodrigues, pediu vista do processo e ele ainda não foi julgado. Mas é o processo de número 010173 barra 2015, dígito 3. Se alguém quiser acompanhar esse processo, que é super importante, é só ir lá no tribunal. E no âmbito desse processo, eu lembro que eu participei das discussões ainda enquanto estava lá e depois ouvi muita gente dizer coisas atinentes ao tema desse processo, eu vi muita coisa errada no meu ponto de vista, muita coisa, as pessoas confundindo conceitos, definições. Então esse bate-papo é para ver se a gente consegue chegar a um denominador comum. Tá bom? Então, o que é que são emissões de títulos públicos? Bem, antes de mais nada, estamos falando do quê? De títulos públicos. E o que é que são títulos públicos? Lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 29, no inciso 2, nós temos aqui o conceito de dívida pública mobiliária. Então, já começo aqui falando o seguinte, olha, será que lei complementar tratou a respeito de emissão e resgate de títulos da dívida? Eu acho que sim. Já começamos aqui com a definição do que é uma dívida pública mobiliária. É uma dívida pública representada por títulos emitidos pela União, certo? Inclusive os do Banco Central, que já não os emite mais, parou lá em 2002, e quando os estados e municípios querem emitir títulos públicos, estamos falando de dívida pública mobiliária, dívida, estamos falando de passivos, certo? Então, tanto é que quando a gente tem um título público, o apelido que se dá a esse título público é a dívida pública mobiliária federal. E se é um título público lançado aqui para o mercado interno, público interno e não na área do exterior, estamos falando aqui de dívida interna, está certo? E um título público, no caso aqui, se nós temos a União como a emissora desses títulos públicos, estamos falando de um passivo da União. Por incrível que pareça, as pessoas, eu não sei por que cargas d'água, qual que é o interesse por trás, vivem dizendo que títulos públicos são ativos, que a União, quando emite títulos públicos, está fazendo troca de ativos. Calma lá. A própria definição de dívida pública mobiliária já dá resposta, é uma dívida, é um passivo, e no caso é um passivo da União. Não é, de maneira nenhuma, um ativo da União. Título público não é ativo da União, não é um bem nem um direito da União, não é uma obrigação, é um compromisso financeiro da União. Lembrando, se a União é quem está emitindo esse passivo. E se a União está emitindo um passivo, está emitindo esse passivo para alguém. Certo? E no caso estamos falando de emissões que ocorreram para bancos federais. Mas, evidentemente, quem recebe esse título público, aquilo vai virar o quê para ele? Continua sendo um título público. Só que, na contabilidade dessa entidade, aquilo é um ativo. Porque se é um compromisso de alguém, no resto do planeta vai ser um direito de alguém. Então, não dá para você ser um ativo ao mesmo tempo em duas entidades. Se você é o ativo, você é uma obrigação de alguém. Está certo? Então, se é um passivo da União, vai ser um ativo do Banco Federal. E se é um ativo do Banco Federal, vai ser um passivo, no caso, da União. Não é, repito agora, e é preciso falar isso de maneira muito clara, um passivo dos bancos federais. Existem muitas informações que ficam nas entrelinhas e que não são devidamente transparecidas e que, ao fim e ao cabo, acabam resultando em decisões e não muito bem embasadas. Então, a emissão de um título público, quando a União emite um título público, aquilo é a emissão de um passivo. Coloquei em letras vermelhas aqui. Não é o aporte de um ativo no patrimônio de alguém. Emitir título público não significa que você está pegando um ativo seu e aportando em outra entidade. Então, pegar um ativo seu e transferir para uma entidade é uma coisa. Você diminui um ativo seu e aumenta o ativo de outra entidade. Beleza. Agora, aumentar o passivo e, evidentemente, aumentar o ativo de outra entidade, aquilo não é aporte de ativo, é emissão de dívida, é emissão de passivo. E, claro, na qualidade de passivos, os títulos públicos representam o quê? Origem de recurso. Todo passivo que uma entidade tem são as origens. Onde ela foi obter recursos para financiar as suas atividades. Então, emitir um passivo significa obter recursos, certo? Para financiar algum tipo de operação. Joia? Bem, sabemos agora, apesar dessa introdução bem básica do que é a emissão de um título público, vamos tentar falar aqui sobre algumas classificações doutrinárias. Essa doutrina aí, no caso, é do Antônio Dávila Carvalho Júnior, está certo? Porque isso daí não tem escrito em lugar nenhum. Então, aqui fica como se eu estivesse publicando isso daí para vocês. As emissões de títulos, elas podem ser em oferta pública. O que é fazer uma emissão em oferta pública? É que você, quando vai emitir esse passivo, você não sabe de antemão qual é a contraparte da operação. Ou seja, você não sabe quem vai comprar esse título. Então, você faz um leilão. Você chega no mercado e fala, estou ofertando títulos, quem quer comprar? E isso é uma oferta pública, está certo? Emissão direta já é diferente. Você faz uma emissão direta, você já sabe de antemão qual é a contraparte da operação. Você já sabe que vai emitir aquele passivo para uma determinada pessoa física, jurídica. Beleza? Joia! Essas emissões de títulos podem ser com contrapartida financeira. O que significa isso? Eu vou emitir o passivo. Se é um passivo, eu vou obter recursos. E como esse recurso eu não vou aplicar de imediato, só vou aplicar posteriormente, eu preciso receber de volta alguma coisa que seja uma reserva de valor. Que é o quê? Dinheiro. Então, quando o recurso será aplicado posteriormente, a contrapartida dessa emissão vai ser dinheiro, evidentemente. Porque eu vou usar esse dinheiro, guardar esse dinheiro para usá-lo posteriormente. Então, essas emissões com contrapartida financeira, está implícito que eu só vou aplicar esse recurso mais adiante. Haverá um lapso entre o momento da obtenção desse recurso, ou seja, da emissão desse passivo e da aplicação desse recurso. Agora, uma emissão sem contrapartida financeira significa que o recurso que eu vou obter e a aplicação que eu vou fazer ocorrerão concomitantemente. Então, eu já vou obter o recurso e já vou aplicar o recurso. Não haverá um lapso de tempo aqui entre a obtenção e a aplicação. Então, evidentemente, não há necessidade de uma contrapartida financeira, não há uma necessidade de fluxos de dinheiro transitando, porque simplesmente eu não preciso de algo que represente uma reserva de valor. Eu não preciso que a pessoa me entregue dinheiro, que aquilo representa uma reserva de um valor que eu vou usar depois, já que eu vou aplicar o recurso obtido de imediato. Joia? Então, atenção agora, porque tanto as emissões diretas quanto as emissões que são feitas em oferta pública, ou seja, tanto aquelas que eu sei qual é a contraparte e as que eu não sei quais serão as contrapartes, elas podem ocorrer tanto com contrapartida ou sem contrapartida. As pessoas geralmente pensam e pensam errado que emissões diretas sempre são operações que não envolvem contrapartida financeira. Isso é errado. Emissão direta não tem nada a ver com contrapartida ou sem contrapartida financeira. Emissão direta é sei qual é a contraparte. Beleza? Então, não existe essa relação que eu chamo de unívoca entre emissões diretas e emissões sem contrapartida financeira. Você quer ver? Beleza? Depois eu vou dar um exemplo em relação a isso. E quando eu faço a emissão de um título, eu também posso obter recursos que são livres, ou seja, de livre aplicação. Eu vou poder aplicar aquele recurso em qualquer dispêndio. É o que a União faz, por exemplo, quando ela emite um título público no mercado e obtém recursos para aplicar em qualquer tipo de despesa, para financiar qualquer tipo de déficit público. Agora, o recurso que eu posso obter, e aí com ou não, com ou sem contrapartida, de maneira direta ou em oferta pública, esse recurso pode ser já vinculado. Ou seja, eu vou fazer a emissão, vou obter um recurso, e esse recurso já estará desde a sua obtenção vinculado a alguma finalidade. Tem um caso, claro, quando as empresas públicas são privatizadas, você pode, por exemplo, receber dinheiro para o pagamento daquela participação acionária. E a empresa que vendeu parte dessa participação acionária pode pegar esse recurso oriundo da privatização e comprar títulos públicos da União. E esse recurso só pode ser aplicado em determinadas finalidades, de acordo com a legislação. Certo? Então, a emissão pode gerar recursos livres ou até recursos vinculados. Um caso clássico aqui, de uma operação que acontece aí todos os anos, que é mais um caso de emissão e resgate de títulos públicos tratados por intermédio de uma lei complementar, essa que está aqui no artigo 39, parágrafo 2º da LRF. Eu vou ler. O Banco Central do Brasil só poderá comprar diretamente, diretamente, títulos emitidos pela União para refinanciar a dívida imobiliária federal que estiver vencendo na sua carteira. Que operação é essa? Todo mundo sabe que o Banco Central tem títulos do Tesouro no seu ativo. O Tesouro tem passivos representados por títulos junto ao Banco Central. Esses títulos vencem. Há uma data de vencimento. Há um momento em que o Tesouro tem que honrar esse compromisso financeiro. Certo? O que é que a LRF diz? Olha, Banco Central, você pode comprar títulos diretamente do Tesouro. Ou seja, é uma emissão direta, porque já se sabe qual é a contraparte da operação. O Tesouro vai emitir um título que será comprado pelo Banco Central. E o recurso que vai ser obtido pelo Tesouro, por intermédio dessa aquisição que o Banco Central vai fazer, já nasce vinculado. Porque só vai poder ser utilizado para resgatar aquela dívida que está vencendo lá no Banco Central. Está certo? Então, veja, temos aqui uma emissão de um título que é uma emissão direta, que é um recurso vinculado. Beleza? E essa emissão, geralmente, até um tempo atrás, era uma emissão sem contrapartida financeira. No dia do vencimento, o Tesouro pegava o título novo, entregava para o Banco Central e eles apenas faziam a troca. Porque essas operações aconteciam concomitantemente. Depois de um tempo, o Tesouro começou a ter uma dificuldade muito grande de colocar esses títulos de acordo com as taxas que estavam sendo praticadas em mercado. Aí, essas emissões foram sendo feitas um pouco antes do vencimento. Ou seja, o Tesouro emitia o título para o Banco Central numa emissão direta, que agora era com contrapartida financeira. Por quê? Porque o Banco Central entregava reais na conta única que seriam aplicadas uma semana, 15 dias, um mês depois, para resgatar os títulos que estavam vencendo. dentro lá da carteira do Banco Central. Beleza? Então, olha, a conclusão que eu posso ter aqui. Não existe uma relação necessária entre ser emissão direta e não ter contrapartida financeira. Joia? Vamos lá. Tampouco ser uma emissão em oferta pública e ter contrapartida financeira. Existem emissões em oferta pública de títulos do Tesouro, que você não sabe qual é a contraparte, e que não envolverão fluxo financeiro. Por quê? Porque são os leilões de troca, em que o Tesouro vai pegar uma dívida que está em mercado, que tem determinadas características, e ela vai oferecer uma outra dívida com características distintas. Então, ela fala, tenho essa dívida aqui nova para oferecer, quero trocar por essa dívida com essas características. Quem quer? Faz um leilão, oferta pública, e ocorre essa troca, não há fluxo financeiro. Joia? Então, vamos lá. Então, as emissões também podem ser de natureza orçamentária. O que são emissões de títulos com natureza orçamentária? Que eu posso, o meu objetivo aqui é obter recursos para financiar despesas de natureza orçamentária. E eu posso também fazer emissões de títulos públicos, inclusive na União, para cobrir insuficiência de caixa, ou seja, de natureza extra orçamentária. A União pode perfeitamente obter recursos junto ao mercado para fazer operações de antecipação de receita orçamentária. Então, qual o recado que eu quero dar aqui? É que uma operação de crédito, ela será classificada como orçamentária ou extra orçamentária, não porque ela é direta ou oferta pública, ou porque ela tem contrapartida financeira ou não tem, ou porque o recurso é vinculado ou não. Não, não é nada disso. É por causa do quê? Do objetivo, da destinação. Qual que é o meu objetivo é obter aquele recurso? É financiar um gasto orçamentário, então aquela emissão tem natureza orçamentária. É cobrir insuficiência de caixa, então tem natureza extra orçamentária. Cheque especial. Tem gente que usa o cheque especial como se fosse fonte de recurso para autorizar mais despesas no seu orçamento. E tem gente que usa o cheque especial para cobrir insuficiência de caixa. Neste caso, respectivamente, teríamos o cheque especial sendo uma operação de crédito de natureza orçamentária e, em outro caso, de natureza extra orçamentária. Beleza? Passada por isso daqui, não sei se vocês estão conseguindo ouvir o latido dos cães aqui perto de casa. Acho que eles estão gostando também da apresentação. Vamos falar agora das operações que aconteceram entre União e Instituições Financeiras Federais que utilizaram essas emissões de títulos públicos. Vamos lá. Bem, entre 2008 e 2015 a União isso ficou famoso, né? A União emprestou dinheiro aos bancos públicos para eles emprestarem o dinheiro. O PSI, o Programa de Sustentação de Investimentos usou esses recursos e por aí afora. Então, a União, nesse período, ela assinou diversos contratos de empréstimos com as instituições financeiras federais. Foram mais de 450 bilhões. Em que a União emprestava recursos para as instituições financeiras federais. Um dos maiores equívocos que eu sempre ouvi de jornalistas da área econômica famosos, top de linha, é que a União teria emitido títulos em mercado para emprestar às instituições financeiras federais. Então, tem alguns mantras que a gente fica ouvindo aí no dia a dia que eu não sei se eles são repetidos de propósito ou por falta de conhecimento, que nos levam a crer que ocorreu determinada situação quando foi completamente o oposto. Então, vamos tentar entender o que aconteceu nessas operações aqui em que a União concedeu crédito às instituições financeiras federais. Então, a União assinou contratos aqui de mútuo com as instituições financeiras federais. Certo? Então, você tinha aqui, temos um razonete das IFFs e aqui da União para a gente tentar entender o que acontecia. Bem, esses contratos, claro, o mutuante era o quê? Quem emprestava era a União e quem recebia esse empréstimo eram os bancos federais. E qual era o objeto desses contratos? Era dinheiro. A União ia emprestar dinheiro para as instituições financeiras federais. E era um, vamos dizer assim, um mutuo oneroso porque a União cobrava juros das instituições financeiras federais. Só que esses juros eram juros subsidiados. O que significa isso? Você tem uma taxa de juros que é uma taxa de captação da União e a União emprestava esse dinheiro em uma taxa de juros menor do que o seu custo de captação. Está certo? Então, um erro muito comum também que as pessoas cometem no dia a dia e eu lembro que as pessoas, quando eu era lá do TCO, as pessoas viviam repetindo isso, mas era um erro, que era o seguinte, não foram as emissões diretas, como nós vamos ver já já, que beneficiaram as instituições financeiras federais em termos de custo da operação. Foram os empréstimos, os contratos de multo que envolveram empréstimos de dinheiro para as instituições financeiras federais que embutiram taxas de juros subsidiadas. Está certo? Nós vamos ver o que é que isso causou. Qual era a vigência desses empréstimos? No dia da assinatura, você assinava o contrato, já estava valendo o empréstimo. Qual o valor? Bilhões, como nós estamos vendo ali em cima. E alguns desses empréstimos virariam os famosos instrumentos híbridos de capital e dívida das instituições financeiras federais, que é um tema para uma outra aula que a gente pode fazer, com o maior prazer falar do tema, que significa basicamente o seguinte, os bancos federais, para que eles possam emprestar recursos, eles precisam ter patrimônio de referência, eles precisam ter determinado nível de capital para que eles possam absorver perdas, que aquilo ali possa servir de um colchão para absorver perdas das operações e por aí afora. E aí, para que isso aconteça, quando as instituições financeiras, por exemplo, emitem esses contratos, porque os contratos que ele assinou com a União são passivos das instituições financeiras federais, esses contratos têm que ter algumas cláusulas capazes de serem analisados pelo Banco Central e serem considerados instrumentos elegíveis a patrimônio de referência das instituições financeiras que dão a elas capacidade de ofertar mais crédito. Mas isso é um outro tema, está certo? Mas fica essa notícia aqui, está certo? Fica essa notícia, porque é um tema que está relacionado também com o Banco Central, com o Basileia, tudo está conectado. Como eu falei no início, são temas simples de várias áreas que dão a impressão que estamos falando de algo complexo, quando na realidade é algo simples. Esses contratos que a União assinou com os bancos federais evidentemente viraram ativo da União, porque é um crédito que a União passou a ter, tem que devolver. Se eu estou te emprestando, o multo não é isso, você não tem que devolver o que eu te emprestei. Está certo? Então é um ativo meu. O que a União fez? A União ia tirar dinheiro ali do ativo dela e ia colocar esse dinheiro lá nos bancos federais. Isso é o que todo mundo diz que aconteceu. Você pega qualquer jornal da época, está escrito isso. Mas não foi isso que aconteceu. Antes da gente passar para a explicação do que não aconteceu ou o que aconteceu de verdade, só algumas perguntinhas para fazer uma provocação. Será que essas operações de contratos, os contratos que a União assinou com as instituições financeiras, poderiam ser classificados em contratos diretos, fazendo uma comparação com a emissão direta de título? Ou seja, já se sabia a contraparte da operação? Sim, já se sabia. Seriam operações de crédito? Alguma dúvida em relação a isso? Que as instituições financeiras, ao emitirem esses contratos aqui, assumiram um compromisso financeiro? Eu acho que não tem nenhuma dúvida. Qual seria a diferença, se é que existe, ou se estaria só no nome, para esses contratos que foram assinados, para esses passivos que foram emitidos pelos bancos junto à União? Será que existe alguma diferença para os passivos que a União emite na forma de um título público? não são passivos para a obtenção de recursos? Será que esses contratos que foram assinados envolveram uma contrapartida financeira? Se a instituição financeira estava obtendo dinheiro junto à União para aplicar o dinheiro posteriormente? Ou se não envolveu nenhuma operação concomitante? Então, estamos falando, sim, de operações com contrapartida financeira. Outra pergunta, para provocar também, será que quando a instituição financeira emite um contrato, que é um passivo dela, ela está aportando ativos na União? É isso que ela está fazendo? Estou transferindo um ativo meu, instituição financeira, para você, União, ou ela está emitindo um passivo? E aqui, para depois fazer a comparação lá com a parte de Basileia, Banco Central, a União, quando pega um dinheiro dela e adquire esse passivo emitido pelo banco, ela está integralizando esse passivo, esse instrumento que foi emitido pelo banco? Sim, estaria. Está certo? Feitas essas provocações, vamos aqui para falar o que realmente aconteceu. A União, na realidade, confessa com todas as letras que não teria dinheiro para entregar aos bancos. Ou seja, o objeto do multo que era entregar dinheiro, a União não teria. Então, a União disse, a partir de hoje era para eu estar te entregando dinheiro. Tanto é que os bancos começaram a apropriar juros nesses passivos que eram os contratos. Mas eu não tenho dinheiro para te entregar. Como é que faz? A União decidiu, coloquei entre aspas aqui, porque é uma expressão aqui bonita para dizer que eu emiti título, de cobrir os empréstimos por intermédio da emissão direta de títulos públicos. A União falou o seguinte, olha, eu não tenho dinheiro para te entregar, vocês já vão ver que ela falou isso de maneira expressa, e em vez de te entregar o dinheiro, eu vou te entregar um título. E aí fica a pergunta, em que momento esses títulos foram emitidos? Teriam representado também um empréstimo, só que agora na direção Instituição Financeira Federal à União? Que operação teria ficado escondida nessa troca de passivos e ativos que aconteceu? Olha só um exemplo de uma exposição de motivos das diversas medidas provisórias que foram editadas para a concessão desses créditos ao longo do tempo. Essa MP lá de 2009 no item 6 da exposição de motivos diz, tendo em vista a indisponibilidade de recursos ordinários do Tesouro para a finalidade sem comprometer fontes orçamentárias para outras despesas de caráter obrigatório. Então a União diz, eu não tenho dinheiro para te entregar banco, eu estou te emprestando, mas eu não tenho dinheiro. O que eu vou fazer aqui é, eu vou conceder esse crédito a você, e o BNDES será um desses bancos, mediante a emissão sob a forma de colocação direta de títulos da minha dívida. Então, eu não tenho dinheiro, vou te entregar um passivo e quando eu te entrego um passivo eu me comprometo a te entregar o dinheiro mais adiante. O que isso representaria? Vamos tentar botar no esqueminha aqui. Então tem a União de um lado, Instituição Financeira Federal de outro. Primeiro ato, primeira operação que foi realizada foi o contrato de mútuo. Então esse contrato de mútuo tem uma setinha da Instituição Financeira à União. O que é que esse contrato de mútuo era? A Instituição Financeira Federal passou a ter um passivo e a União passou a ter um crédito. O que a União fez? Se comprometeu, que era objeto, a entregar o dinheiro ao banco. Então o dinheiro ia sair da conta da União e entrar lá na conta da Instituição Financeira Federal. Só que aí a União reconhece que não teria, eu não tenho como te entregar esse dinheiro. Então vamos fazer uma outra operação paralela aqui, a Operação 2. Qual que é a Operação 2? Que ocorre no mesmo instante. Os contratos assinados entre União e Instituições Financeiras Federais tinham lá na cláusula primeira esse contrato de mútuo. Na cláusula segunda tinha essa outra operação. Olha, Instituição Financeira, na realidade, devolve aqui o dinheiro, o dinheiro não pode ficar aí porque eu não tenho como te emprestar esse dinheiro. Toma aqui um título público, está certo? Então você vai ter agora no seu ativo um título público e eu vou ter aqui no meu passivo um título público emitido de maneira o quê? Direta, está certo? Que operação teria ficado escondida aqui? Por que eu coloquei isso aqui nesse retângulo tracejado de verde? Porque veja o que ao mesmo tempo eu tive um item que apareceu nas duas operações que é justamente o quê? O dinheiro. Então, esse dinheiro aqui, se eu tirar esse daqui, o que é que acaba ficando? O que é que depois ficou sendo contado para todo mundo? não. A União, na realidade, fez o multo, emprestou dinheiro para os bancos, mas aí cobriu esse empréstimo emissão de título público. Errado. Na realidade, o que nós temos aqui foram operações, duas operações que aconteceram em paralelo. Uma para lá, outra para cá. Na primeira, eu estou mandando dinheiro para você, na segunda, você me devolve esse dinheiro porque eu não posso te entregar. eu me comprometo por intermédio da emissão desse título público a te entregar daqui a pouco. Então, evidentemente, se essas operações estão acontecendo ao mesmo tempo e eu tiro daqui o fluxo de reais porque eu não preciso ter, não precisa haver a transferência efetiva de dinheiro entre as contas correntes da União e dos bancos. Eu não preciso depositar esse dinheiro na sua conta e você me devolve. está certo? Mas que elas ocorreram? Ocorreram? Ou você vai me dizer que a União não honrou com o multo que ela fez com o banco? Ela não entregou o objeto? Os contratos continuam vigentes. Então, significa que a União entregou o dinheiro. A União honrou o multo. E se os títulos ainda estão de posse dos bancos, alguns já foram resgatados, então é porque os bancos emprestaram dinheiro para a União também. Então, não precisou haver a transferência do dinheiro, mas que houve o fluxo financeiro? Houve, evidente que houve. Teria havido um financiamento cruzado entre a União e as instituições financeiras federais? Para mim, mais do que claro, só mais uma observação. A União, quando colocou esses títulos públicos aqui nas instituições financeiras, a entrega desses títulos não era o objeto do contrato de mútuo lá original. Está certo? Ninguém empresta passivo ou isso existe. Se existir, vocês me corrijam, por favor. Para mim, quando você se compromete a emprestar alguma coisa, aquela coisa tem que ser um ativo seu. Aliás, a primeira vez que eu vejo na natureza que eu vi alguém integralizar alguma coisa é quando o Adão entregou um pedaço do seu ativo que era a sua costela para integralizar a maior e mais bela entidade do planeta que é a Eva. Está certo? Então, vamos lá. Voltando aqui, teria havido um financiamento cruzado entre a União? Para mim, está claro, um financiou o outro e aí utilizaram, esconderam essa troca de fluxo financeiro porque não precisava aparecer ali para dizer que essas operações não tiveram fluxo financeiro. E essas operações, claro, começaram a contar juros para um lado e para o outro a partir do momento em que esses contratos foram assinados. Então, repito, os contratos de mútuo tinham na sua cláusula primeira o contrato de mútuo da União para os bancos e na cláusula segunda a emissão dos títulos da União para os bancos. Está certo? E como uma operação que envolveu a emissão de um título público da União e o financiamento da Instituição Financeira Federal, que é uma entidade controlada, no meu ponto de vista, mais do que claro, claríssimo, ela não atende aqui ao capítulo do artigo 36 da LRF, que diz que é proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira federal e o ente da federação que a controle na qualidade de beneficiário do empréstimo. Ora, quando a União emitiu um título público, porque não tinha dinheiro, para os bancos federais, então a instituição financeira estatal controlada pela União concedeu crédito à União, a União foi a beneficiária do empréstimo. Veja que o parágrafo único do artigo 36 diz que o disposto do capítulo não proibiria a instituição financeira federal de adquirir no mercado, ou seja, numa oferta pública, títulos da dívida pública para atender investimento dos seus clientes ou títulos da dívida de emissão da União para aplicação de recursos próprios. Então, se essa emissão fosse feita em mercado, não haveria problema. que frescura só porque uma é emissão direta e a outra é emissão de mercado, não é frescura e eu vou mostrar por que não é frescura já já. E mais um detalhe antes que a gente vá mais para frente, esse é outro dispositivo de uma lei complementar que trata da emissão e resgate de títulos públicos. Então, dizer que lei complementar não tratou sobre emissão e resgate de dívida pública ou títulos da dívida pública é devidamente equivocado. Se você não gosta do que está escrito, é uma coisa. Agora, só porque você não gosta de dizer que não existe é outra completamente diferente. Vá para a eleição, vire deputado ou senador e altere o que está escrito na legislação. Tá bom? Fica esse recado. Agora, por que a União resolveu fazer as emissões diretas às instituições financeiras federais? E por que isso tem uma relação forte com esse artigo 36? Vamos lá. Foram 450 bilhões de reais. Evidentemente, não haveria recurso disponível no mercado. Será que a União encontraria no mercado 450 bilhões de reais para emprestar aos bancos federais? Para para pensar um pouquinho. Para para pensar. Ainda que esses empréstimos ou essas emissões fossem ao longo do tempo, durante, sei lá, dois, três, quatro anos. Será que teria esse dinheiro todo? lembre-se, era a época da contabilidade criativa. Será que essas emissões diretas têm a ver com a contabilidade criativa? Será que elas garantiriam vantagens que seriam ofertadas por essa contabilidade criativa? e será que essas emissões diretas permitiriam inserir a autoridade monetária como a financiadora de todo esse esquema, de todo esse sistema? É o que eu vou tentar explicar agora. Bem, primeiro item deles. Eu vou simplificar aqui. Temos a União e temos o mercado, tá certo? O mercado composto pelas instituições financeiras federais e as demais entidades que adquirem títulos públicos da União. Demais que eu falo aqui é inclusive pessoas físicas por intermédio do Tesouro Direto. Que, apesar do nome, não é uma emissão direta, é uma oferta pública. Porque você não sabe qual pessoa física vai comprar aquele título. Certo? Então, nesse mercado, o que é que a União precisaria fazer? Qual que é a situação aqui? O que é que os jornalistas sempre falaram? O que é que muita gente sempre engoliu sem questionar? É que a União emitiu títulos em mercado e pegou esse dinheiro todo e transferiu para os bancos federais. Então, a União, para fazer isso, precisaria emitir 450 bilhões do mercado. Vamos imaginar que as instituições financeiras federais conseguiram comprar conseguiram comprar da União 200 bilhões. Então, eu quero, toma aqui 200 bilhões e me dá aqui 200 bilhões em títulos. E as demais entidades que participam no mercado deram 250 bilhões. Então, eu estou supondo que o mercado tinha dinheiro para comprar esses títulos. Está certo? 200 dos bancos federais, demais instituições, 250. E que a União, assim que emitiu esses títulos, pegou esse dinheiro e depositou na conta única e depois transferiu esse dinheiro para as instituições financeiras federais. Ó, meu amigo, não vai fechar a conta. Concorda? Vamos ver. Vamos imaginar o seguinte, que a instituição financeira federal, no instante zero, tinha aqui um montante X de reais disponível para conceder crédito aos seus clientes. Lembre-se, o que a União queria? Eu quero aumentar a capacidade dos bancos federais e ofertar crédito às empresas por aí afora. Então, no momento, antes dessa emissão de títulos, dessas operações, desses empréstimos que a União fez aos bancos, tinha um montante X de recursos. O que as instituições financeiras fizeram? Tiraram 200 bilhões dessa disponibilidade para entregar para a União, porque elas compraram o título. Então, elas trocaram o dinheiro por título. E aí, depois, elas receberam 450 bilhões da União, do dinheiro que a União conseguiu via emissão de títulos. Agora, liquidamente, evidentemente, que a situação agora das instituições financeiras federais era o que ela tinha de X inicial mais 250 bilhões, que é justamente o que o resto do mercado ofertou. O que eu estou querendo dizer com isso, Carapalho? Eu estou querendo dizer que não adiantava a União ir buscar dinheiro em mercado, posso ter equivocado, porque as instituições financeiras federais não iriam participar desse mercado, porque elas seriam depois quem receberia esse dinheiro de volta, então não faria sentido. Então, emitir os títulos em mercado para depois transferir para os bancos federais seria a mesma coisa que falar eu só posso emitir 450 bilhões para o resto do mercado, ou seja, o meu mercado está menor ainda. Se já era difícil obter esse dinheiro todo com o mercado completo, imagina um mercado que não tem mais os bancos federais. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, essa era uma das razões. Por que eu não pego dinheiro em mercado? Porque não ia ter dinheiro em mercado. A necessidade de dinheiro ia ser muito grande. A demanda de títulos estaria restrita às entidades não bancos federais, ou seja, só as entidades não bancos federais é que iriam comprar esses títulos. Agora, imagina você presidente de um banco privado aí, que a União fala eu quero 200 bilhões aqui de vocês, porque eu vou pegar esses 200 bilhões e vou emprestar para os bancos federais fazer empréstimo. Então, você faz um baito de esforço, você faz propaganda na televisão, você contrata servidores, você treina aqueles servidores, funcionários, os funcionários vão captar recursos junto aos seus clientes, você pega esse dinheiro, coloca lá no seu disponível, e aí você pega esse dinheiro, dá para a União, para a União dar esse dinheiro para os bancos federais. Você, presidente desse banco, você ia cobrar quanto da União para fazer isso? Você não se sentiria expulso desse mercado? Evidentemente que o custo dessas emissões de mercado seria gigantesco. Está certo? Então, o que a União fez? Eu vou fazer emissão direta. Então, passada essa parte de não valeria a pena emitir mercado, vamos tratar agora da contabilidade criativa. O que acontecia aqui? Os contratos de multo, ou seja, em que a União emprestava dinheiro para os bancos federais, tinha uma taxa subsidiada, lembra? Vou botar aqui um exemplo, imagina que esses 450 foram emprestados aqui a 4% ao ano de juros. Estamos aqui fazendo essa operação logo no início do dia 1º de janeiro. Ah, mas é feriado, eu sei, é só um exemplo didático, tá bom? E vocês lembram que a União no mesmo dia, concomitantemente, já que não tinha dinheiro, emitiu títulos para os bancos federais. Então, toma aqui, bancos federais, 450 bilhões em títulos, e eu pago por esses títulos, porque eles são passivos, 10% ao ano. Certo? Ao longo do tempo, né, esses títulos vão existir e vão virar o que depois? Um passivo que eu preciso resgatar. O banco precisa resgatar esses passivos e a União precisa resgatar esses passivos que são os títulos. Ou não, eles vão aqui ao longo do tempo gerando o que? juros. Então, os contratos que os bancos assinaram iriam apropriar a esse passivo 18 bilhões de juros. E os títulos que a União emitiu, o passivo dela, iriam apropriar aqui, pelo regime de competência, 45 bilhões de juros, que é 10% sobre 450. Agora, presta atenção. Esses 18 bilhões dos contratos de mútuo representam receita de juros da União e uma despesa de juros dos bancos federais, certo? Porque é passivo deles e ativo da União. E os títulos, 45 bilhões de juros, receita de juros de quem? Da União? Não, dos bancos. E a despesa de quem? Da União. Perceberam qual que é a jogada? Então, em X1 e X2, o que iria acontecer? Nas estatísticas fiscais da União, apuradas lá pelo Banco Central, as receitas e despesas com juros são apuradas pelo regime de competência. Então, olha só que interessante. O Banco Central iria apurar uma receita de juros de 18 bilhões, uma despesa de juros de 45, haveria um déficit com juros nominais no valor de 27 bilhões, um déficit nominal aqui também de 27 bilhões de reais. Ao mesmo tempo, os bancos que também apuram seu resultado pelo regime de competência iriam registrar receitas de juros de 45, despesas de juros de 18 bilhões, o que ia dar um lucro para eles de 27 bilhões. Então, o que ia acontecer no exercício subsequente? O banco iria repassar esse lucro por intermédio do pagamento de dividendos e esses dividendos iriam se transformar em quê? Em receita primária para a União no exercício seguinte. Então, estamos diante de uma contabilidade criativa, de uma alquimia que transforma despesa ou déficit com juros em receita primária no exercício subsequente. Está certo? Então, as emissões diretas eram fundamentais para que isso acontecesse. Por quê? Porque a União precisava garantir que os títulos públicos que ela iria emitir para financiar todas essas operações permanecessem com as instituições financeiras federais. porque se esses títulos estivessem de posse do mercado não-Banco Federal, não haveria como depois repassar, apurar esse lucro e repassar esses dividendos para a União. Entendido? Joia. E como é que o Banco Central entrou nessa jogada toda? Lá em 2008, então, estamos falando aqui de um exercício anterior ao que essas operações começaram a ser feitas ou do exercício em que essas operações começaram a ser feitas, foi criada aqui a famosa operação de equalização cambial que, graças a Deus, deixou de existir no ano passado, mas que esse primeiro semestre de 2020 permaneceu a mesma coisa, infelizmente, que ela fazia o seguinte, todo ganho cambial, ainda que não realizado financeiramente pelo Banco Central, deveria ser obrigatoriamente repassado ao Tesouro, mesmo que o Banco Central não quisesse. Havia uma determinação legal para o Banco Central transferir esse ganho cambial, certo? Esse ganho cambial só podia ser utilizado quando transferido ao Tesouro para resgatar a dívida pública imobiliária federal. E esse é mais outro mantra que as pessoas ficam repetindo. Ah, quando o recurso é para resgatar dívida imobiliária federal, ele é um recurso abençoado, oh, que bom, ninguém precisa mais ficar olhando para essa operação porque ela está ungida por uma aura abençoada por todos, por Deus, certo? Vocês sabem que filho feio não tem pai. E a medida provisória que criou essa operação de equalização cambial foi assinada à época pelos interinos da Fazenda e do Banco Central. Se fosse coisa bonita, se fosse um filho bonito igual, sei lá, o que é o meu filho, todo mundo queria ser pai, está certo? Mas vamos lá, vamos seguir em diante. Por que essas emissões diretas? O que o Banco Central tem a ver com isso? Então, o Banco Central tem um ganho com o câmbio, repassa esse ganho para o Tesouro, esse Tesouro, ou melhor, a União, esse recurso só pode ser utilizado para resgatar a dívida pública e aí o que é que o Tesouro faz? faz uma triangulação. Ele vai lá e coloca, dá um jeito de colocar esses títulos lá no ativo das instituições financeiras federais via emissão direta, ainda que essa emissão direta seja vedada pela LRF, para depois pegar esse dinheiro que veio lá do Banco Central e transformar aquele título em reais. E aí sim, o que os bancos fazem com esses reais? emprestam. E claro, enquanto os bancos não precisam emprestar esse recurso, esse recurso está lá na forma de título público e eles ficam fazendo aquela operação da contabilidade criativa, obtendo juros e repassando depois via dividendos para a União. mas o frigir dos ovos é que com essa emissão direta que é infinita, infinita, é uma, vamos dizer assim, comparada com a emissão que é feita em mercado, eu consigo colocar o Banco Central que não tem problema nenhum de emitir moeda, pelo contrário, ele é o único, exclusivo que pode fazer isso, não tem problema nenhum de financiar essas minhas operações, porque se as emissões fossem feitas em mercado, porque muita gente pode perguntar, ah, Davila, calma aí, mas os títulos que as instituições financeiras têm também poderiam ser transformados em dinheiro, bastaria essas instituições irem ao Banco Central fazer uma operação compromissada tomando o recurso do Banco Central. Acontece que a quantidade de títulos que haveria no mercado, lembre-se, dependeria da disponibilidade do mercado em adquirir esses títulos e que eu mostrei para vocês seria uma quantidade muito reduzida e se acontecer seria um custo muito alto para a União. Nesse caso aqui não, da emissão direta basta que eu edite uma medida provisória, que eu diga que isso daqui não precisa passar pelo orçamento e eu coloco 500 bilhões de reais nos bancos federais, o Banco Central me transfere aqui esse dinheiro todo e eu resgato e monetizo todo o sistema de financeiro federal aqui, tá certo? o Banco Central seria o financiador de todos os o sistema, tá certo? Se as emissões fossem mercado não haveria como fazer isso, haveria uma limitação e no caso da emissão direta haveria também uma limitação, limitação essa que nós vamos ver que seria trazida pelas dotações orçamentárias e que não por acaso nós veremos que o processo legislativo orçamentário foi completamente esquecido no caso dessas operações. o que será que aconteceu? Bem, mais uma fase. Vamos ver quais são as condicionantes que as normas estabelecem tanto para que eu conceda um crédito para os bancos federais tanto para que eu possa fazer uma emissão de um título público. Ou seja, se eu quiser emprestar dinheiro para alguém e alguém quiser emprestar dinheiro para mim o que é que eu tenho que fazer de acordo com a lei? Então nós temos aqui o primeiro lado a União vai emprestar dinheiro para os bancos federais. qual é a regra que eu tenho que obedecer? Constituição Federal artigo 167 inciso 8 lei de responsabilidade fiscal artigo 26 agora se eu União estou na condição de beneficiário do empréstimo eu que vou receber o dinheiro eu tenho que cumprir qual artigo? O artigo 32 da LRF. Claro, se for uma operação de crédito de natureza orçamentária porque se for de uma operação de crédito de natureza não orçamentária já é o artigo 38 que fala das antecipações de receita orçamentária então vamos lá vamos esconder um pouquinho essa de baixo vamos analisar a parte de cima o que diz o artigo 166 da Constituição? que é vedada a utilização presta atenção agora sem autorização legislativa específica de recursos do orçamento fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade de cobrir déficit de empresas fundações em fundos inclusive dos mencionados no artigo 65 parágrafo 5 se você fizer uma análise do que está escrito aqui e entender como é que o orçamento é desenhado construído já bastaria para você entender que inclusive se eu quiser um recurso para uma empresa federal não dependente eu preciso dessa autorização legislativa específica aqui está dizendo recurso do orçamento fiscal e da Seguridade Social não está falando do orçamento de investimento para cobrir déficit de empresas fundações e fundos inclusive dos mencionados estou me referindo a todas as entidades que integram o artigo 65 parágrafo 5 o que é o parágrafo 5 do artigo 65 que é o que fala que a LOA compreenderá as receitas e despesas do que? orçamento fiscal investimento e Seguridade Social então aqui já seria suficiente para saber que eu preciso de uma lei específica para autorizar a concessão de um crédito para um banco federal mas vem a LRF no artigo 26 embora muita gente não concorde que faça uma leitura aqui dizendo que já que o título aqui dessa sessão fala de destinação de recursos para o setor privado que não abrangeria as empresas estatais federais tampouco os bancos diz o artigo 26 o seguinte se eu quiser destinar recursos para direto ou indiretamente cobrir necessidade de pessoa física ou o déficit de pessoa jurídica eu devo autorizar essa destinação por intermédio de uma lei específica dois preciso atender as condições que a LDO porventura estabeleça e três três eu preciso autorizar dotações dentro do orçamento ou em crédito adicional para transferir esse dinheiro são três coisas completamente distintas essa autorização por lei específica não tem nada a ver com o orçamento como nós veremos já já e o disposto no CAPT a CAPT aplica-se a toda a administração indireta eu fui pesquisar a época de aprovação do projeto da LRF muita gente esquece do que aconteceu na época de tramitação do projeto da lei de responsabilidade fiscal lá no congresso embora possa ter participado ativamente e o relator o Pedro Novaes do projeto da LRF na câmara disse o seguinte em relação a seção que trata da destinação de recurso público para o setor privado em todas as letras é o relatório dele preservamos o espírito essencial deste capítulo acompanhando determinações contidas onde? na constituição lá no artigo 67 oitavo ou inciso 8 e na LDO ao preconizar que recursos só poderão ser destinados a suprir necessidade do setor privado de empresas estatais e demais entidades da administração indireta eu acho que um banco federal é uma empresa estatal e também não, não é empresa estatal é uma entidade da administração indireta não dá para duvidar se houver o que gente? lei específica que autorize e também se houver previsão orçamentária ou seja são duas coisas distintas então não dá para discutir se o relator que elaborou a redação final desse dispositivo diz que abrange aqui entidades da administração indireta banco federal então está abrangido não dá mais para discutir e também não dá para discutir que existe uma diferença entre essa lei específica que autoriza a política pública e a previsão orçamentária que autoriza o gasto para um determinado exercício que são coisas distintas tá certo? o que essa lei específica faz portanto essa lei específica poderia ter autorizada a concessão desses multos aos bancos federais por intermédio de projetos de lei ordinária ou por intermédio de medidas provisórias que não tem nada a ver com crédito extraordinário essas leis específicas seriam e aí a gente entra um pouco mais no objeto da nossa palestra aqui seriam tratadas no chamado processo legislativo ordinário que é tratado na constituição pelos artigos 59 a 69 existe todo um ordenamento constitucional que rege o trâmite dessa lei específica que autoriza a concessão desse mútuo tá certo? que é diferente presta atenção é diferente do que? de matérias ou de leis que são tratadas lá no orçamento leis que são tratadas no orçamento ou elas são o que? um PL ou da lei orçamentária anual da LDO etc ou são PLs de crédito adicional ou são medidas provisórias de crédito extraordinário essas leis aqui são tratadas por intermédio do processo legislativo ou orçamentário que é regido por um outro conjunto de dispositivos constitucionais não dá para confundir as coisas não dá porque demonstra uma falta de conhecimento absurda um desrespeito ao processo legislativo orçamentário principalmente dizer que aquela lei específica que autorizou a concessão do mútuo dispensa a autorização orçamentária isso é absurdo isso é falta de conhecimento básico de processo legislativo de formação de norma não é possível que um tribunal de contas da união não conheça isso que ao auxiliar o congresso no papel de controle externo possa ir contra normas que estão no seio do parlamento que ditam como funciona o parlamento a produção de normas claro essas leis específicas solicitadas lá pelo artigo 26 da LRF e pela constituição federal poderiam ter sido por intermédio de projetos de lei mas foram todas editadas por intermédio de medidas provisórias várias não vou listar todas elas aqui só vou pegar um exemplo uma dessas MPs que era aquela mesma que eu trouxe a exposição de motivos dizendo que a união não tinha dinheiro para testar falou no artigo primeiro fica a união autorizada a conceder crédito ao BNDES no montante de até 15 exibir em condições financeiras e contratuais a serem definidos pelo ministro de estado fazendo o que nós temos aqui nós temos a lei específica que autoriza a destinação de recursos para socorrer uma instituição da administração indireta atendendo a constituição e o artigo 26 não existe aqui qualquer autorização de gasto por favor isso aqui não é autorizar gasto essa autorização aqui vale vale ad eterno é once for all se é assim que fala você tem uma autorização que ela vai valer enquanto por exemplo não for alcançado esse valor de 15 bilhões está certo ela não precisa ser renovada todos os anos como é a autorização concedida no âmbito do processo orçamentário se por acaso em determinado exercício a autorização na loa fosse de 15 bilhões e só executou 10 acabou você tem que solicitar mais autorização para fazer os 5 bilhões restantes então essa autorização não dispensa o processo orçamentário está certo vamos lá mais uma noção de quão diferente é o processo ordinário do orçamentário essas medidas provisórias que foram editadas elas não eram medidas provisórias de crédito extraordinário eram medidas provisórias legislativas que a gente chama lá na câmara o artigo 9 o parafio 9 do artigo 62 da constituição diz caberá uma comissão mista de deputados e senadores examinar as mps e sobre elas emitir parecer antes de serem apreciados em sessão separada olha o processo legislativo aqui a sessão será separada e será apreciada pelo plenário de cada uma das casas então tem um processo legislativo destinado a analisar essa mp tá certo e essa comissão mista que está aqui não é aquela comissão mista de orçamento a própria resolução que trata do trâmite das mps no congresso diz esta resolução é parte integrante do regimento comum e dispõe sobre a apreciação pelo congresso das mps adotados pelo presidente da república com forças de lei nos termos do artigo 62 ótimo o que é que diz o artigo segundo dessa resolução que nas 48 horas em que seguire a publicação da mp no diário oficial a presidência da mesa do congresso fará publicar e distribuir avulso da matéria e designará comissão mista para emitir parecer sobre ela ora evidentemente não se trata daquela comissão mista de orçamento até porque aquela comissão mista não precisa ser designado porque ela é permanente é uma comissão mista que em especial vamos chamar assim específica para analisar aquele assunto que está sendo tratado pela medida provisória se eu tenho um princípio orçamentário que diz que eu não posso trazer para o orçamento matéria que não seja de receita e despesa mais absurdo ainda seria imaginar que num processo de análise de uma mp de um assunto completamente diferente disso eu possa dispensar no processo orçamentário e aí se não fosse já suficiente ainda tem o parágrafo 6 desse próprio artigo 2 que diz quando se tratar de medida provisória que abra crédito ordinário a lei orçamentária anual que seria outra mp diferente dessa conforme os artigos 62 e 167 aqui no caso é perdão 673 inciso 3 não parágrafo 3 da constituição aliás o exame e o parecer serão realizados pela comissão mista prevista no artigo 66 para o primeiro então remete a análise dessa mp lá para o processo legislativo orçamentário observando-se os prazos e ritos estabelecidos nessa resolução tá então o que é esse artigo 66 para o primeiro cabe a comissão mista permanente os senadores examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo sobre as contas etc parágrafo 2 as emendas serão apresentadas na comissão mista e sobre elas emitirá parecer e apreciadas na forma regimental pelo plenário das duas casas então aqui no caso é diferente lá da apreciação da mp legislativa agora a apreciação aqui é em seção conjunta do congresso pelo plenário das duas casas então a própria seção aqui é diferente lá em cada uma das casas primeiro tramita na câmara depois senado aqui não seção conjunta do congresso e claro que o processo legislativo orçamentário usa muito dos institutos do processo legislativo ordinário tanto é que o artigo 667 diz aplica os seus projetos mencionados neste artigo ou seja LDO LOA PPA crédito adicional por aí afora no que não contrariar o disposto nessa seção as demais normas relativas ao processo legislativo joinha pessoal então vamos lá bem visto já as condições que a lei estabelece para aprovar a concessão de crédito para os bancos federais agora o que a União precisa observar para obter crédito para si é o artigo 32 da LRF então vamos voltar para aquela medida provisória então veja a mesma medida provisória que autorizou a emissão ou a concessão de crédito para o INDS ou para os bancos federais tinha também uma autorização para que aquele crédito fosse coberto pela emissão direta de títulos públicos está aqui para a cobertura do crédito que trata o CAPT a União emitirá sob a forma de colocação direta em favor do banco tal dívida pública imobiliária federal não tem problema nenhum em relação a isso por quê? primeiro de tudo vamos tentar saber se essa emissão direta aqui é uma operação de crédito para mim é só ler não precisa nem pensar o que diz a LRF sobre a operação de crédito é compromisso financeiro assumido em razão de multo houve um multo do banco em direção à União eu acho que sim ah não não era multo abertura de crédito ou emissão de título quando a União emitiu um título público para o banco ela assumiu um compromisso financeiro? claro que assumiu ah não vem sempre alguém querer questionar botar uma interpretação aqui diferente e outras operações assemeladas não tem como fugir emitir um título público lá para a instituição financeira federal é operação de crédito e se é operação de crédito o que diz o artigo 32 da LRF? que todo ente interessado no caso aqui esse ente interessado é mais um recado dado aos demais entes federais mas claro quando um ente vai contratar uma operação de crédito precisa formalizar um pleito e encaminhar aqui para a União que verifica se está tudo de acordo e quais são as condições estabelecidas pela LRF um o ente tem que comprovar que obteve uma autorização evidentemente legislativa para a contratação veja estamos falando que se a União quisesse emitir um título público que é uma operação de crédito para os bancos federais seria preciso obter uma autorização para esta emissão esta autorização está aqui no parágrafo primeiro dessa medida provisória certo beleza essa autorização pode estar vou ler no texto da lei orçamentária pode estar também no texto de um crédito adicional de um projeto de lei de crédito adicional ou pode estar numa lei específica no caso aqui essa lei específica foram as medidas provisórias então atendeu a esse inciso um aqui do 32 parágrafo primeiro sim atendeu as emissões de funcionário como como lei específica joia beleza agora poderiam estar ou poderia estar esta autorização para contratar a operação de crédito ou seja para emitir o título no texto da lei orçamentária poderia poderia estar num projeto de lei de crédito adicional poderia por que que a constituição lá no artigo 658 coloca como uma das exceções ao princípio da exclusividade que eu posso trazer para o processo legislativo orçamentário por uma questão de economia processual a autorização para contratar a operação de crédito já que eu vou pegar o recurso oriundo dessa operação para autorizar uma despesa no orçamento ou via crédito adicional então nada mais lógico do que permitir que neste caso esta autorização para contratar a operação de crédito possa estar no processo legislativo orçamentário o que não significa que tenha se transformado essa autorização para contratar numa autorização de gasto nada disso essa receita só vai existir se essa autorização para contratá-la existir antes certo? agora ainda depende da autorização de gasto e o que é que a União precisa cobrar por exemplo de um Estado quando ele quer fazer uma operação de crédito além dessa autorização para contratar que pode estar nesses instrumentos eu quero que você comprove que colocou dentro do seu orçamento ou em crédito adicional a estimativa dessa receita e a respectiva dotação para fazer o gasto que vai ser financiado por esta receita certo? então ó resumo a autorização para contratar a operação de crédito quando a União é a beneficiária da operação pode ocorrer tanto no processo legislativo ordinário que foi o caso das MPs mas poderia ter acontecido um processo legislativo orçamentário e isso não poderia ser confundido com autorizar dispêndio é simplesmente autorizar que a União obtenha crédito certo? então ó resumo da obra aqui o que é que nós temos? nós temos que tanto no caso em que a União concedeu o multo quando ela recebeu o multo via emissão de título que essas operações foram autorizadas por medidas provisórias ou seja no âmbito do processo legislativo ordinário e essas MPs não tiveram nada a ver nada a ver com autorização de gasto no processo legislativo orçamentário entendido? mais um assunto aqui da relação desse tema com o processo legislativo orçamentário vamos entrar dentro desse processo legislativo orçamentário que basicamente trata do que? estimar a receita que é autorizar a despesa para determinado exercício o processo legislativo orçamentário é regido por uma série de princípios um deles está no próprio nome da lei a lei orçamentária anual a autorização vale por um período limitado de tempo passou esse tempo não pode mais fazer o gasto o que é que a constituição nos diz lá no artigo 167 que rege o processo legislativo orçamentário um é vedado é vedado o início de programa ou projeto não incluído na lei orçamentária anual se você não incluiu a autorização do gasto para aquele seu projeto ou seja para aquele seu despêndio você não pode iniciar esse gasto joia dois o gasto só pode ser iniciado se foi incluído no processo legislativo orçamentário dois eu não posso ainda que tenha incluído aquilo ali né no processo legislativo orçamentário eu não posso gastar além do que me foi autorizado eu não posso realizar uma despesa e olha só que barato tampouco assumir uma obrigação direta direta que excedam o montante do crédito orçamentário ou seja o valor que me foi autorizado no orçamento ou via crédito adicional é mais um recado não pode iniciar sem estar no orçamento e não pode ultrapassar o que foi autorizado ainda que exista uma lei específica autorizando eu emprestar até 15 bilhões se eu só autorizei quatro no orçamento só pode ir até 4 bilhões é vedado também abrir crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação do recurso ah mas 4 bilhões foi muito pouco eu preciso de 15 bilhões ah já tem lá uma já tem lá uma lei específica autorizando não a constituição fala ela não pode abrir um crédito suplementar ou seja reforçar aquela dotação sem que você obtenha uma autorização legislativa onde? no processo legislativo orçamentário e outra você tem que indicar a fonte porque não existe no orçamento em regra despesa sem informação da fonte de receita orçamentária se você não informou a fonte não dá para autorizar gasto só existe uma possibilidade de isso acontecer que é no crédito ordinário dada a urgência e a situação que envolve a edição de um crédito ordinário que é a situação excepcionalíssima calamidade guerra ou comoção interna a banalização do crédito extraordinário ao longo do tempo não serve como desculpa para que se reconheça a excepcionalidade da edição de uma medida providória de crédito ordinário beleza? então só existem duas opções não existem mais opções se você possui fonte de financiamento sim você então pode utilizar essa fonte esse recurso para autorizar despesa no processo orçamentário e somente após você obter essa despesa que você pode executar o dispêndio se você não possui fonte de financiamento então você não pode autorizar gasto porque todo gasto tem que ter fonte de financiamento então não mandar já que não foi autorizado o gasto para executar a despesa não existe outra opção esta opção aqui embaixo ó ah eu não tenho receita orçamentária por que não? porque a emissão direta de um título embora tenha bancado uma despesa orçamentária que é a concessão de empréstimo não envolveu trânsito de recurso pela conta única então eu não tive receita orçamentária foi uma operação patrimonial então eu não preciso colocar a despesa dentro do orçamento não meu amigo estão te enrolando o que acontece aqui é se você não tem fonte de recurso orçamentário então não dá para autorizar o gasto você não pode executar o gasto não dá não existe como executar o gasto se você não tem fonte de receita e sem obtenção de autorização no processo legislativo orçamentário não dá para fazer beleza então resta a gente saber o seguinte essas operações realizadas entre a União e os bancos geraram receitas orçamentárias envolveram despesas orçamentárias foram ser realizadas ao arrepio do processo legislativo orçamentário precisamos responder o que são receitas orçamentárias então o que são receitas orçamentárias receita orçamentária gente é fonte de recurso que você obtém com o propósito de autorizar despesas orçamentárias é isso receita orçamentária não é aquela que transita pela conta única é isso eu olho para um recurso e falo eu vou obter esse recurso para autorizar um gasto no orçamento então se a tua intenção é cobrir insuficiência de caixa e que isso é receita extra orçamentária ainda que ela produza entrada de dinheiro na conta única agora se você olha para o recurso e fala opa eu vou autorizar gasto para aquilo então você está diante de uma receita de natureza orçamentária agora em que momento essas receitas orçamentárias são reconhecidas o que diz a legislação a 4.320 que é uma lei complementar pelo menos em termos da matéria que ela trata reconhecida pelo supremo diz que pertence ao exercício a receita nele arrecadada ótimo então estamos falando de arrecadação vem o artigo 39 da mesma lei diz que os créditos da fazenda de natureza tributária ou não tributária serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados nas respectivas rubricas orçamentárias então vem o outro dispositivo que fala ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo terceiro desta lei que é o caso de operação de crédito antecipação de receita emissão de moeda serão classificados como receita orçamentária quando que eu classifico como receita orçamentária sob as rubricas próprias todas as receitas o que? arrecadadas inclusive as provenientes de operação de crédito ainda ainda que estas operações não tenham sido previstas no orçamento eu nem imaginei que fosse obter hoje o recurso junto ao Banco Mundial o Banco Mundial depositou na minha conta ou não imaginei que fosse arrecadado ao recurso ainda que você não tenha estimado isso no orçamento veja prever no orçamento é uma coisa autorizar a contratação da operação de crédito é outra coisa certo? não dá para você receber um dinheiro de operação de crédito sem autorização para contratar agora você pode muito bem ter esquecido de estimar no orçamento e mesmo sem ter lembrado quando esse recurso vier será receita orçamentária no momento que você arrecadar agora a próxima pergunta é o que é arrecadação? infelizmente nós não temos no direito financeiro nenhuma norma que diga arrecadação é isso mas o que é que eu entendo de arrecadação e vou mostrar para vocês porque é que eu assim entendo é ato é ato por intermédio do qual um representante do Estado seja qual for alguém que vai fazer um negócio um banco que está arrecadando um tributo alguém que vai obter uma receita de um concurso público esse representante do Estado obtém fonte de financiamento para autorização de despesas de natureza orçamentária se esse representante está lá com esse propósito e obtém essa fonte de financiamento para mim aconteceu a arrecadação arrecadação é isso obtenção de fonte de financiamento por alguém que representa o Estado e o que não é arrecadação mais importante aqui acho que é isso arrecadação gente não é o ato de depositar o dinheiro na conta anônica do Tesouro isso não é arrecadação o nome disso daqui é o que o nome disso é recolimento não se confunde obter recurso com depositar esse recurso na conta única do Tesouro entendido toda receita precisa ser recolhida sim ou não o que é que diz o artigo 56 da 4.320 eu já vou dizer para mim não não precisa tá tá escrito aqui que precisa não presta atenção no que está escrito o recolhimento de todas as receitas far-se a instrita observância o princípio de unidade de tesouraria vedada a qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais beleza professor deixa eu perguntar uma coisa tá tudo em ordem aí posso interromper só 30 segundos para pegar o meu carregador porque está acabando aqui a bateria do meu celular que está roteando para que a gente possa ter essa conversa sim ou não com certeza Davila beleza 30 segundinhos só um minuto enquanto isso vocês vão pensando se o que eu estou falando faz sentido ou não escreva aí as perguntas boa pergunta não é tão simples assim não vamos lá não é tão simples Vamos lá. Pronto. Quem sabe faça ao vivo, Mano. Vocês estão... voltaram a ver aí a apresentação normalmente? Beleza. Então, vou continuar aqui. Então, o que diz aqui o artigo 56 da nossa 4.320? Diz que o recolhimento de todas as receitas faz-se em estrito observando o princípio da unidade de tesouraria. Beleza. Esse dispositivo está dizendo que todas as receitas arrecadadas deverão ser recolhidas à conta única? É isso que está escrito? É isso que está escrito? Presta atenção. Se eu falar assim que todo bolo, ou melhor, a cobertura de todo bolo será de chocolate, eu estou querendo dizer que todo bolo precisa ter uma cobertura? Vou repetir. A cobertura de todo bolo será de chocolate. Estou querendo dizer que todo bolo precisa ter uma cobertura? Ou estou querendo dizer que se o bolo tiver uma cobertura, essa cobertura tem que ser de chocolate? Ou seja, se a receita for recolhida, ela precisa ser recolhida a uma conta única. Agora, nem toda receita orçamentária arrecadada precisa ser recolhida. E o que é que me leva a pensar desse jeito? Você tem aqui o fluxo da obtenção de receitas no setor público. Você tem uma estimativa, você tem o fato gerador daquela receita, você tem o lançamento ou não, você tem a arrecadação, que é o momento em que você obtém aquela fonte de recurso, em que aquela operação efetivamente se realiza, que pode inclusive estar tudo sendo feito ao mesmo tempo. E tem o recolhimento. O fluxo normal é esse. Você arrecada e recolhe. E depois o que é que você faz? Tem um lapso aqui que você vai gastar esse dinheiro. Agora, e se você gastar o recurso neste exato momento em que arrecadou? Você vai precisar recolher? Não, não vai precisar recolher. E como é que eu chego a essa conclusão? Por intermédio do que eu chamo aqui de operações indiretas e operações orçamentárias diretas. Vamos imaginar o que são operações indiretas. Eu tenho o indivíduo A, eu tenho o indivíduo B e o indivíduo C. O indivíduo A obtém recursos junto ao indivíduo C. Por exemplo, a União arrecadou um tributo junto a uma determinada empresa. Então, está arrecadando. E vai gastar esse recurso pagando o servidor público. Evidentemente, é o que acontece na imensa maioria das operações no âmbito do setor público. Na imensa maioria em termos de número, porque em termos de valor, nem sempre. Então, existe nessas operações indiretas uma terceira pessoa na operação. Sempre existem três pessoas, no mínimo, aqui. Existe um lapso temporal entre o momento em que você obtém o recurso e o momento em que você aplica esse recurso. Arrecadei o tributo aqui e vou pagar o servidor público daqui a um mês. Evidentemente que existe, portanto, uma troca de recurso financeiro. Vocês já podem fazer um paralelo com o que a gente falou lá atrás sobre as operações diretas e indiretas. Ou com contrapartida e sem contrapartida financeira. Seguindo. O que são as operações orçamentárias diretas? Você tem apenas dois indivíduos. Por quê? O indivíduo B é o mesmo que fornece o recurso para o indivíduo A. E é onde o indivíduo A aplica o recurso obtido. Certo? Então, não existe uma terceira pessoa. Só existem essas duas pessoas. Não existe lapso temporal entre o momento em que você obtém o recurso e você aplica. E não existe, porque é desnecessário a existência de um recurso que seria uma reserva de valor. Não existe a necessidade de troca de trânsito de dinheiro entre as partes. Mas que o fluxo financeiro, que o dinheiro da operação existiu, existiu. E como eu aplico o recurso de imediato, eu não preciso fazer o recolhimento. Então, as operações diretas são aquelas que te geram a arrecadação de receitas orçamentárias. Claro, se realizadas com o propósito de autorizar a despesa. E, pelo fato da despesa estar sendo executada concomitantemente, é desnecessário que eu traga para a conta única, recolha para a conta única, aquele dinheiro. Portanto, nem tudo que você arrecada, você precisa recolher. E, a receita orçamentária não acontece no momento do recolhimento. A receita orçamentária acontece no momento da arrecadação. Não sou eu que digo. Dizem a 4.320 em, no mínimo, três dispositivos. Não existe nenhum dispositivo da 4.320 ou em qualquer outra norma que diga que as receitas orçamentárias devem ser reconhecidas no momento em que entram na conta única. Isso é uma falácia. Vou pegar um exemplo aqui, bem simples. Quero comprar um carro novo. Vocês têm dúvida que se trata de uma despesa orçamentária? Comprar um carro é uma despesa orçamentária? Seria preciso autorizar a compra desse carro no processo legislativo orçamentário da sua família? Não preciso nem responder, né? Se você tem essas cinco hipóteses de fonte de financiamento, você vai pagar em dinheiro com o teu salário, você vai pagar em dinheiro com o dinheiro que você pegou no mês passado num financiamento no banco, ou pegou ontem, ou pegou num banco X e vai aplicar na concessionária. São três pessoas envolvidas. Você vai pagar em dinheiro porque vendeu o teu carro na OLY, não na OLX, na OLY, para não fazer propaganda aqui. Tá certo? Pegou dinheiro, vendeu o carro. Ou você vai comprar o carro junto à própria concessionária, um financiamento que ela vai te conceder. Então, vai ser você só com a concessionária. Ou você vai pegar... Desculpa, eu inverti a ordem. Vai pegar o teu carro, vai entregar na concessionária, e o carro que você entrega lá vale 50 mil, o carro novo vale 50 mil. Teve trânsito de dinheiro pela conta, mas agora continua existindo a despesa orçamentária. Pensa direito. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Se eu for utilizar como fonte aqui o meu salário, um empréstimo junto ao Banco do Brasil, ou a venda do veículo na OLY, o que nós estamos falando aqui é o seguinte, que foi uma operação em orçamentário, não estou falando de emissão, tá? Direta ou emissão em oferta pública. Estou falando de uma operação direta ou indireta. Ou seja, recebi o salário lá da Câmara, depositei o salário na minha conta e peguei esse salário e depois comprei o carro. Tem três pessoas envolvidas aqui. Peguei o empréstimo no Banco do Brasil, depositei na minha conta, no dia seguinte, ou no mesmo dia, à tarde, peguei esse dinheiro e comprei o carro na concessionária. Ou vendi o carro para um colega meu que estava lá na OLY, na internet, ele me depositou o dinheiro, peguei esse dinheiro e comprei o carro na concessionária. É operação direta ou indireta? Agora, vou pegar esse carro e vender na concessionária e a própria concessionária me vende o carro. Ou ela, em vez de pegar o meu carro usado, ela me financia a compra do carro novo. Então, umas três pessoas, hipótese, operação indireta. Três pessoas envolvidas, lápis temporal entre aplicação e obtenção do recurso. Existe uma despesa orçamentária? Sem sombra de dúvida, comprar um carro precisa de autorização no processo legislativo orçamentário. Existe um recolhimento? Sim. Por quê? Porque eu apliquei esse recurso na compra do carro em um momento posterior ao que eu obtive na arrecadação. E houve arrecadação? Sim, houve arrecadação. Se houve arrecadação, houve receita orçamentária. Nos dois casos seguintes, a operação é direta ou indireta? É direta porque só existem duas pessoas, eu e a concessionária. Existe uma despesa orçamentária? Sim, existe. Vou comprar o carro do mesmo jeito, não mudou nada. Precisei recolher o dinheiro com minha conta única? Não. Por quê? Porque eu apliquei o recurso obtido, seja na venda do carro usado, seja no financiamento que a própria concessionária me concedeu, eu apliquei concomitantemente a obtenção do recurso. Houve arrecadação? Sim. O que não houve foi o recolhimento. E se houve arrecadação? Houve receita orçamentária? Houve. Então, houve arrecadação, receita orçamentária e houve despesa orçamentária. Então, olha, nessas operações que aconteceram entre a União e as instituições financeiras federais, elas geraram receitas orçamentárias? Eu não tenho dúvida. Sim. Qual operação que gerou receita orçamentária para a União? A emissão direta de um título público à instituição financeira federal. Trata-se de uma operação orçamentária direta, que só tem União e Banco Federal. Que receita orçamentária foi essa gerada? Receita de capital. Que no exato momento em que a União emite o título, ainda que de maneira direta, houve arrecadação. Se houve arrecadação, registra-se a receita orçamentária de capital. Ah, Davi, ela é receita orçamentária? Sim. Por quê? Porque ela foi feita, essa emissão, para cobrir a concessão do crédito lá para o Banco Federal, que é despesa orçamentária, como nós vamos ver já já. Então, é receita de capital, operação de crédito, tipificado lá no artigo 11 da 4.320. Ela foi arrecadada? Sim. Sim. Ela só não foi recolhida. Por quê? Porque o recurso foi aplicado imediatamente, nessa operação cruzada com os bancos federais. envolveram despesas orçamentárias? Sim. Que despesa? A concessão do crédito à instituição financeira federal. Que despesa é essa? De capital, inversão financeira, artigo 12 da 4.320. Ela foi autorizada? Essa despesa orçamentária foi autorizada via processo legislativo orçamentário? Não. Mas foi executada? Foi. Absurdamente executada. Não poderia ter sido executada. Qual era a justificativa? Ah, não tem fluxo de recurso na conta única. É operação patrimonial, não é operação orçamentária. Então, meu amigo, se não teve receita orçamentária, no seu ponto de vista, não dá para autorizar a despesa orçamentária. Se não tem autorização, não pode executar. executou despesa orçamentária 450 bilhões porque quis e sabia o que estava fazendo, no meu ponto de vista. Agora, tem que se virar com esse dispositivo aí da lei de crimes fiscais. Porque é crime ordenar a despesa não autorizada por lei. E em nenhuma lei que nós vimos aqui foi autorizada a concessão do crédito para determinado exercício. Do ponto de vista da despesa orçamentária, no âmbito do processo legislativo orçamentário, não. Não houve autorização do gasto. Houve autorização para realizar uma determinada política pública. Uma boa pergunta para a aula aí de... fala sobre gestão das entidades públicas. Como é que a gente faz quando a gente, numa auditoria, vislumbra uma operação como essa? A gente avisa o Ministério Público ou não? A gente prevarica, se não avisar, como é que é? É uma boa pergunta, né? As emissões de títulos públicos. Terminar aqui o nosso assunto. Nas leis complementares e na Constituição. Embora eu tenha citado aqui vários dispositivos que mostram que as emissões e resgates de títulos públicos foram tratados em lei complementar, tem muita gente que diz que não. Tem muita gente que não concorda com isso. Eu temo que isso seja uma forma de, assim, por um descuido, de ficar muito preocupado com determinado assunto e esquecer do principal. Mas, para mim, tudo isso aqui foi suficientemente tratado em leis complementares. Vamos ver por quê. O que diz a Constituição no artigo 163? Lei complementar de exporá sobre finanças públicas, dívida pública externa e interna, concessão de garantia e, inciso 4, emissão e resgate de títulos da dívida pública. Olha que interessante. Em nenhum momento a Constituição fala que você tem que tratar de emissão direta ou em oferta pública. Fala sobre emissão. Mas tem gente que fala não, as leis complementares não trataram sobre emissão direta. E onde está escrito aqui que a Constituição exigiu tal especificidade no tratamento dessa matéria em lei complementar? Falou sobre emissão e resgate de título. Se ela vai ser direta ou não vai ser direta, e daí? Durma-se com um barulho desse. Então, a emissão e resgate de título. Numa nota técnica, lá de fevereiro, não foi de 2008, tá, gente? Foi lá do ano 2000. 2008 eu coloquei aqui porque eu confundi com aquelas medidas provisórias de 2008. Lá em fevereiro de 2000, enquanto o projeto LRF estava sendo analisado no âmbito do Congresso, um consultor do Senado, o Fernando Veiga, de quem eu transcrevi esse texto aqui, disse com todas as letras o seguinte, as normas propostas para emissão e resgate de títulos da dívida pública constam dos artigos 77 e 81 do projeto da lei de responsabilidade fiscal. Então, quando o projeto LRF foi encaminhado ao Congresso para apreciação, ele estava tratando, sim, de emissão e resgate de títulos da dívida pública. Está aqui nesses dispositivos. Vários desses dispositivos estão presentes hoje na LRF. E outros dispositivos que não estavam no projeto da LRF, que tratam de emissão e resgate da dívida pública, estão presentes na lei de responsabilidade fiscal. Fora os outros que eu poderia relacionar aqui, que estão presentes na 4.320, e naquela lei complementar 4595, que fala sobre sistema financeiro nacional, que também trata de emissão de títulos públicos e resgate de títulos públicos. Então, a legislação complementar está repleta de dispositivos que tratam de emissão e resgate de títulos públicos. Não dá para arrumar como desculpa falar que não foi tratada a emissão direta na legislação complementar. Isso é desculpa. Emissão direta é emissão. É um tipo de emissão. Se você não gosta do que está escrito, vira deputado e senador ou dá um jeito de convencer alguém a apresentar um projeto para mudar. Enquanto estiver escrito lá na LRF do jeito que está escrito, a gente obedece do jeito que está lá e considera suficientemente presente na legislação complementar essa matéria. Está certo? Vamos lá. A gente hoje, com essas redes sociais, fazendo um parênteses com opinião pessoal, todo mundo agora tem a sua própria virtude e considera a sua própria virtude melhor que a virtude dos outros. Quem mais sofre com isso é o que foi estabelecido de acordo com a Constituição pelos representantes da sociedade. E só tem a perder o próprio indivíduo que o indivíduo ou indivíduo que acha que a sua virtude é melhor que a dos outros. Porque se você acha que a sua virtude é melhor que a dos outros, você dá razão para que as outras pessoas continuem achando que a virtude deles é melhor que a sua. E aí a gente não chega a lugar nenhum. Pelo contrário, a gente só divide cada vez mais a sociedade. A gente tem que voltar a respeitar o que está escrito nas normas. Parar de inventar. Parar de achar que aquilo que eu acho é que tinha que estar escrito e eu vou julgar de acordo com aquilo que eu acho e não com aquilo que está escrito. Então, como nós vimos, a LRF, que é uma lei complementar, disse que eu não posso fazer uma emissão direta para a União, para financiar a União. Isso é o que está escrito no CAPT. Só vou poder fazer a emissão ou só eu, perdão, a União não posso emitir um título para uma instituição financeira federal porque aí ela está uma emissão direta porque ela estará me financiando. Agora, se eu quiser fazer essa emissão, eu vou ter que fazer em mercado onde eu estarei sujeito a todos os limites, preços, etc., prazos, taxas de juros que o mercado naquele momento vai me impor. Eu não posso utilizar de artifícios, de fazer uma triangulação para fazer uma operação vedada que é a emissão direta de um título público no banco para conseguir obter formas de transferir para os bancos recursos infinitos vindos, por exemplo, de Banco Central. E aí eu me pergunto, aqueles recursos que o Banco Central transferiu para o Tesouro que só podia usar para resgatar a dívida pública, eles foram, em essência, utilizados para resgatar a dívida pública que estava em mercado mesmo? Ou foi uma maneira de triangular para utilizar esse recurso para conceder crédito para as instituições financeiras federais? Onde é que fica o artigo 8º da LRF que diz que um recurso vinculado a uma finalidade específica só pode ser empregado no objeto da sua vinculação, ainda que em exercício distinto daquele em que foi arrecadado e não recolhido. Bem, mas ainda falando desse tema e caminhando para o final, tem muita gente que diz o seguinte, não, que só existem duas operações ou emissões diretas que foram tratadas e que são possíveis de serem realizadas, que é a emissão dos TDAs e as emissões diretas para o Banco Central. Os TDAs, que são os títulos da dívida agrária, é porque esses títulos da dívida agrária, a emissão direta deles estaria autorizada pela Constituição. E aí eu vou ler para vocês para ver se é verdade. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e ao quê? Propriedade os termos seguintes. Aí vem dizendo, é garantido o direito de propriedade, só que evidentemente não é absoluto. O que diz o próprio inciso 24 do artigo 5º? A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social mediante justa e prévia indenização em que? Em dinheiro. A regra, a regra, povo, é indenizar em dinheiro, está certo? Isso é justo, já que propriedade é um direito fundamental, está certo? ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Ou seja, se eu quero relativizar aqui um direito à propriedade e quero dizer relativizar também que uma indenização deve ser feita em dinheiro, eu tenho que botar essa relativização na própria Constituição. Então, não dá para botar essa relativização numa lei complementar, está certo? Beleza? Tem que estar no mesmo nível, compreende o negócio? O que diz o artigo 184 da Constituição? Compete à União desapropriar União por interesse social para fins de reforma agrária e imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária. Por que a Constituição está falando aqui? Que, neste caso, aquela indenização em dinheiro, que seria um direito seu, está sendo relativizada. Eu não vou te entregar dinheiro, eu vou te entregar um título público meu e como eu estou desapropriando uma terra sua e eu já sei de antemão que é você que vai receber esse título, o que eu estou fazendo é a emissão de um título de forma o quê? Direta? Está certo? Compreende o negócio? Agora, quando eu escrevi na Constituição que eu posso te indenizar em TDA, eu não estou regulamentando ou permitindo ou escolhendo ou definindo que essa é a única forma que eu posso fazer de emissão direta na União. É simplesmente com o objetivo de dizer que nesse caso específico, como estava escrito lá no artigo 5º da Constituição, eu vou te indenizar em título público, ou seja, goste você ou não, se for para esta finalidade, neste caso, você vai me financiar. Eu vou pegar sua terra para mim e vou te entregar um compromisso financeiro de te entregar um dinheiro posteriormente. Beleza? E olha que engraçado, embora estejamos diante de uma emissão direta de um título que não vai envolver contrapartida de dinheiro porque o agricultor não vai te entregar dinheiro, você não vai entregar dinheiro a ele, pelo contrário, ele vai te entregar uma terra e você vai entregar a ele um título. Então, você está fazendo uma despesa orçamentária que é uma despesa de capital inversão financeira com base na emissão de uma operação de crédito que é o título que você emitiu. Essa operação desde sempre está presente no Orçamento da União. Das duas, uma, meu amigo, você tem que decidir ou isso daqui é ou não é despesa orçamentária e aí você coloca fora do orçamento ou é receita orçamentária e despesa orçamentária e você trouxe para o orçamento porque se você está fazendo isso aqui e está me dizendo que isso não é receita nem despesa orçamentária você está infringindo o princípio da exclusividade em matéria orçamentária. Isso é inconstitucional. Então, a praxe orçamentária desde sempre é trazer para o orçamento emissão direta de título público e não é porque a TDA é permitida pela Constituição é porque isso é receita orçamentária de operação de crédito receita de capital e se você está trazendo essa despesa é porque ela é despesa orçamentária de inversão financeira. Está entendido? Beleza. E a outra operação é a seguinte que o Banco Central que as emissões diretas que ocorrem para o Banco Central fazer política monetária também seria a outra operação permitida pela Constituição. Vamos ler atentamente o que está escrito. A competência da União para emitir moedas será exercida exclusivamente pelo Banco Central. É vedado ao Banco Central conceder direto ou indiretamente empréstimo ao Tesouro e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Então o Banco Central não pode financiar Tesouro. O Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional com o objetivo de regular a oferta de moedas ou taxas de juros. Evidentemente que quando o Banco Central vai comprar e vender títulos de emissão do Tesouro essa emissão não é a emissão primária do título ou seja o Tesouro está ofertando título e o Banco Central vai comprar esse título. O Banco Central não pode em regra comprar título em emissão primária do Tesouro porque isso contrariaria o parafone primeiro. Então quando o Banco Central compra e vende títulos de emissão do Tesouro com base nesse dispositivo da Constituição é em mercado secundário é para regular oferta e moeda de oferta perdão liquidez da economia quando ele compra um título que está em mercado que foi adquirido anteriormente pela instituição financeira por exemplo do Tesouro ele coloca dinheiro em mercado e tira o título e amplia a liquidez quando ele vende um título que ele comprou por exemplo ou hoje em dia ele faz operações compromissadas ele tira a liquidez da economia então isso daqui não tem nada a ver com emissão direta de título público para o Banco Central pelo contrário pelo contrário tá certo aqui está dizendo com todas as letras Banco Central não pode comprar título em emissão primária jóia agora vem a LRF que é mais um dispositivo que fala sobre emissão e resgate de título público numa lei complementar diz nas suas relações com entes da federação o Banco Central está sujeito às vedações do artigo 35 e mais as seguintes o Banco Central não pode comprar título da dívida na data de sua colocação no mercado é o que eu acabei de falar em regra o Banco Central não pode fazer isso porque estaria financiando o Tesouro meu povo tá agora o Banco Central do Brasil poderá comprar diretamente olha só que interessante diretamente títulos emitidos já falei desse dispositivo lá no início dessa palestra emitidos pela União para refinanciar a dívida imobiliária federal que estiver vencendo na sua carteira porque essa dívida que está lá na carteira do Banco Central é utilizada pelo Banco Central para lastrear operações compromissadas que são operações de natureza monetária tá bom agora para terminar efetivamente tem um processo que já foi julgado há um bom tempo no TCU que envolve o Fundo Soberano Brasileiro e que envolvia emissões diretas de títulos para o Fundo Soberano em determinada passagem um ministro substituto lá do TCU que era o ministro revisor escreveu assim no seu relatório a respeito das emissões diretas de títulos públicos no limite por absurdo que possa parecer a lei nessa toada ele falava aqui do seguinte esse ministro é defensor da tese de que as emissões diretas não foram ainda tratadas adequadamente nas leis complementares né e aí ele fala externava a preocupação toda dele com o aumento das operações com emissão direta né então nessa toada poderia até mesmo qualquer lei autorizar a emissão em favor lei específica lembra do processo legislativo ordinário em favor de pessoas jurídicas como pagamento de obrigações contratuais ou emissão direta para o pagamento de que? de serviços prestados por pessoas físicas como os servidores públicos então o que nós estamos falando aqui? ele está levantando a hipótese de que seria completamente absurdo você numa lei específica ou numa medida provisória autorizar que a União fizesse a emissão direta de um título público para pagar o salário de um servidor público certo? o que eu tenho a dizer sobre isso é que hoje em dia não há qualquer vedação na lei em relação a essa operação se não há qualquer vedação na lei complementar em relação a essa operação e se o Congresso se debruçar para analisar uma lei específica tratando desta operação e o Congresso autorizar eu tenho que entubar goste eu ou não se eu quero evitar isso daqui eu vou tentar alterar ou aprovar alguma norma que tente vedar isso mas se eu ainda assim achar que essa operação não pode ser executada eu quero ver se a Constituição ou outras não trouxeram outras vedações ou outras limitações porque ele fala aqui onde está o limite para essas emissões eu vou dizer vou fazer algumas perguntas se eu quiser emitir um título público de maneira direta para pagar o salário ou seja vamos imaginar que a Câmara vai emitir um título a União para pagar o meu salário eu vou perguntar referido gasto seria uma despesa orçamentária sim ou não pagar o meu salário é despesa orçamentária a emissão direta seria uma operação de crédito sim ou não quando a União emitir um título para mim eu estaria financiando a União ou não a autorização para a emissão desse título dispensaria a autorização na lei orçamentária ou em crédito adicional ou seja bastaria o governo emitir uma medida provisória dizendo que ele pode emitir título público diretamente para pagar o salário de servidores que agora despesa com pagamento de servidores não precisa mais transitar pelo orçamento é isso ou não se estou diante de uma despesa que me parece uma despesa corrente estou diante de uma fonte de recursos que me parece ser uma operação de crédito seria necessário antes de fazer essa operação verificar se a regra de ouro estaria sendo cumprida sim ou não a despesa respectiva ou seja pagar o salário de servidor público poderia ser realizada fora do orçamento percebe quão absurdas são essas perguntas e quão absurdas são as respostas por que que nesse caso aqui essas perguntas e respostas parecem tão claras e tão absurdas e não são claras e tão absurdas quando a gente fala de emissão direta para conceder crédito estar fora do orçamento então olha só o problema não é a emissão direta o problema não é financiar uma despesa com emissão direta não é esse o problema o problema é não trazer para o processo legislativo orçamentário a autorização dessa despesa sabe o que aconteceria de acordo com a lógica defendida por quem critica essas operações de emissões diretas é que essas emissões diretas por não envolver entrada e saída de dinheiro na conta única não precisam ser estimadas no orçamento na forma de receita e a despesa que elas estão bancando não precisam ser autorizadas no orçamento podem ser executadas livremente isso é palavra de ministro de tribunal isso é palavra de procurador de tribunal que atua no ministério público junto a tribunal então eles estariam concordando portanto que eu poderia pagar servidor público emissão direta tudo fora do orçamento que não precisaria de lei orçamentária não precisaria de autorização no processo legislativo orçamentário resolvido não é o problema da regra de ouro porque se não passa pelo orçamento não precisa verificar a regra de ouro se não passa pelo orçamento ou melhor se isso não é despesa orçamentária pagar servidor então resolvido o problema de limite com despesa de pessoal na administração pública então para terminar o problema meu povo o problema não é emissão direta o problema é a interpretação que se dá a essa emissão direta dizendo que ela não é receita orçamentária é receita orçamentária sim a despesa que ela é a banca é despesa orçamentária sim e é um crime executar esse tipo de operação sem autorização no processo legislativo orçamentário era isso que eu queria falar obrigado pela paciência e desculpe pelo avançar da hora imagina Dávila nós é que agradecemos e muito as suas considerações e eu acho que depois de tudo que foi dito você disse que não é um assunto tão difícil discordando de mim vamos fazer um meio termo não era um assunto tão difícil agora ficou mais fácil era antes de você explicar o assunto com a sua didática e o seu conhecimento que sempre teve então pode ter certeza que essa aula aqui vai ficar no canal com uma colaboração muito grande porque poucos vão conseguir entender esse assunto sem poder sem antes ouvir essa sua explicação então realmente é um assunto que é de conhecimento de poucos como é o seu caso e a gente só agradece em nome do grupo de pesquisa orçamentos públicos planejamento gestão e fiscalização nosso canal do youtube direito financeiro levado a sério recomendando de novo para acessarem os textos do Antônio Dávila no seu blog direito financeiro em tela e esperamos continuar com as suas contribuições essa colaboração para o direito financeiro que você tem dado realmente é muito significativa essas suas aulas já estão entrando como um novo modelo de bibliografia para os alunos ao invés de ler textos é mais fácil o que indica assistir as aulas do Dávila a melhor maneira de compreender o assunto então obrigado mesmo não sei se quer fazer alguma consideração final antes de encerrarmos não não só agradecendo mais uma vez a paciência a oportunidade eu sinto mais facilidade de falar de construir essas apresentações e falar eu preciso ter um esforço muito grande para colocar as coisas no papel eu sinceramente eu demoro muito para fazer prefiro falar do que escrever e que bom que hoje a gente pode deixar isso gravado para quem quiser consultar mais adiante obrigado mais uma vez espero que seja útil o material repito existe no âmbito do Tribunal de Contas da União um processo que está analisando essas operações se quiser repetir de novo para facilitar as pessoas 010.173 barra 2015 dígito 3 eu temo muito pelo resultado do julgamento desse processo em haja vista o resultado de um julgamento de um processo correlato há umas duas semanas em que o Tribunal disse que não haveria nenhum problema com as operações que é um caso que a gente pode tratar aqui numa outra aula que envolve Basileia Banco Central e capitalização de instituições financeiras federais tema fácil também com certeza Davila eu agradeço a todos obrigado e vocês aí tem material extremamente útil muito obrigado a todos renovamos agradecimentos ao Davila um abraço boa noite vai daí